A Baianidade, beleza? Vamos juntinho na Rádio Samba Nossa? Puxa o Anderê! Toca as abumas que a Bahia é nossa! Bem-vindos ao Projeto Samba da Feira Pinha da Feira e São Joaquim Água de Neníra em Salvador, Bahia Brasil Vamos chegando nesse clima! O Julá, meu bala e mim chorou 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 Música OAL DAN OAL 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 E TRACIA PQH de sair, PQH, Ixi PQO quando passa dia PQC, T, U, P, X, E PQH, U, P, X, E PQH, U, P, X, E PQH, C, T, U, P, X, E PQH, C, T, U, P, X, E Ô Joaneu Balani, joanim, 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 joanim. Adopeu Babá, ô Barba, ô xalá, ô Xalá, ô Guián Xangufá, ôi Quinta-feira, do Alerta Geral, Você é sampeira do pioneiro alvorada Sábado eu vou Primeiro eu vou de banque Pelo circuito pra dar tia Depois eu vou no bem-sabado A maior roda de sábado do mundo No domingo eu vou na faixa Vou demorar 50 anos Eu vou no sábado descer Eu vou no bem-sabado Tem que errar de sair Tem que errar E se ver, se ver E se ver, se ver Ei, ei